Os trabalhadores da Televisão Regional de Valência, em Espanha, manifestaram-se de novo contra o encerramento da estação. O presidente da região foi o visado pelos participantes no protesto que decorreu em reativa por ocasião da inauguração de um convento restaurado. A televisão empregava 1.700 trabalhadores. O sinal foi cortado na sexta-feira.